Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais vídeo aí para o canal de last day E galera, estamos aqui na fazenda velha abandonada para atualizar um bug aqui para vocês, tudo bem? É 100% explicado aí e funcionando de como você entrar dentro do celeiro, beleza galera? E já valendo ressaltar logo no início do vídeo, dá para você pegar o cachorro depois, tudo bem? É só você encerrar a caixa do celeiro, teve muitos comentários aí no vídeo anterior Que eu mostrei como é que faz esse bug lá com o motor e com o gerador, tá galera? E é o seguinte, vai dar para você pegar sim o cachorro, esse bug aqui é para você entrar no celeiro e pegar as coisas, tá? Aí se caso você quiser pegar o cachorro é só você colocar a caixa lá para você encerrar normalmente Depois que você fizer o bug de pegar os itens E tem um macete aí também para se caso, tem vídeo no canal aí explicando como que faz Para você estar sempre abrindo o celeiro, tá? Então vou deixar na descrição do vídeo para você poder estar acompanhando E não tem segredo, tá galera? E como é que você vai precisar estar fazendo este bug aqui? Você vai precisar de uma machadinha de ferro, beleza? Machadinha de ferro ali E vai não corte estes carvalhos que tem aqui do lado, tá? Porque é o seguinte, você vai usar essa habilidade aqui de automático, tudo bem? Quando você clicar nela, ela vai passar com tudo por cima da caixa, tá vendo? Sucesso, tá galera? Aí você posiciona a caixa mais ou menos assim Eu vou mostrar para vocês posicionando tudo Vou mostrar aqui como que funciona É só você apertar em automático e colocar para entrar para dentro do celeiro Tá vendo? Só que aí uma hora vem... Ó, sucesso, tá galera? Não precisou aí de motor, gerador Não precisou de nada Eu acabei testando com o meu corpo ali também, ó Eu morri ali para poder testar Mas não precisa Só da caixa da fazenda mesmo Você já consegue, beleza galera? Aí é só você vir e pegar os itens que tem aqui, ó Beleza? O cachoeiro não aparece Mas é só você encerrar a caixa Ó, sucesso Ó as peças da moto aí Isso vai ser muito bom Na conta lá do zero, tá galera? Estou gravando a série do zero aí Vai dar para fazer isso Só que para poder montar a ponte, né? Da fazenda Precisa de bastante coisa Vou ver se eu já tenho lá Então é o seguinte Eu vou fechar o jogo aqui Beleza? E vou mostrar como posiciona, beleza? Sendo que já não tem segredo, tá galera? E vou mostrar aí abrindo também o celeiro, tudo bem? Então vamos lá Chegamos aqui então, tá galera? Já precisa fechar o jogo Explicando também o que ficaram com dúvidas aí no último vídeo Você não precisa colar pasta, limpar dados, nem nada Para você poder estar saindo de lá do celeiro Só você fechar o jogo normalmente Fecha ele por completo E depois abre ele, tá galera? Para você aparecer lá no início do mapa de novo Beleza? Então vamos reposicionar aqui a caixa Opa, aqui não foi Espera aí Aí vamos ver se assim já dá certo Ó, só clicar em automático Opa, foi demais agora Aí, opa Vamos tentar aí galera Ó, vamos tentar reposicionar aqui Beleza, vamos ver agora Aí, agora foi Tá vendo galera? É só ir testando Olha lá Ó a posição Ficou mais ou menos parecido Com a primeira vez, tá? Então só vocês ir testando aí Vamos ver se abre de novo aqui Já pensou? Não, não abre de novo não hein galera Nossa, já pensou Fica infinito, mano Então agora é o seguinte Eu vou abrir a caixa do celeiro aqui com vocês Tá galera? Então eu vou fechar o jogo E já volto com vocês aí Para a gente estar abrindo esta caixa Vou matar aquele zumbi ali Tudo bem? Então já volto aí Prontinho Já fechei o jogo de novo aqui Beleza? Agora vamos colocar a caixa Para poder ser rara aqui É o seguinte, tá galera? A gente vai ficar ali perto Bem do lado do celeiro hein Deixa eu colocar aqui Ó lá, beleza Ó lá, os zumbis batendo A gente vai ficar mais ou menos aqui Ó, bem no cantinho Tá galera? Ó, os zumbis já viram a gente ali Ó lá, ó Abriu e o cachorro apareceu ali no celeiro Tá galera? Primeira vez aqui, tá? Se caso o celeiro É só você ficar aqui no cantinho Coloca a caixa lá É, deixa Fica aqui no cantinho aqui Matando os zumbis Beleza? E se caso o celeiro não abrir De primeira Fazendo esta maneira aqui Que é tipo Vocês viram né galera? É só limpar dados Beleza galera? Você vai limpando dados É... Até o celeiro abrir Vamos ver Ah, os zumbis saíram Matar esses zumbis aqui logo Acho que eu não Acho que minha arma Deixa eu fazer o seguinte galera Eu vou arrastar esses zumbis Esses zumbis todos aqui Pô caramba Tô vindo no lugar errado Eu não vou Eu não quero gastar minha arma não mano Então deixa eu chamar todos os zumbis lá Beleza? Tá vindo todos os gigantes selvagens Não precisa matar eles Tá galera? Também tô querendo economizar aí Minha arma né? Beleza Estão todos reunidos Agora eu vou trazer eles Para um local Fazer um caminho aqui com eles Eita caramba Opa Esse aqui me deu um soco Eu não vi ele Beleza? É bom tá com a habilidade lá de correr Tá galera? Agora a gente vai lá e pega os itens Pegar o cachorro aqui Sucesso Tá galera? Pegamos o cachorro Não dá para pegar de novo A gente já abriu E pega os itens Tá galera? Aí para você poder estar fazendo isso daí A gente já encheu o inventário Aí eu levo os itens tudo lá para a moto Tá? Tá com bug na moto aqui Deixa eu dar uma aceleradinha Aí ó O cachorro já veio Já veio uma nova É... Uma nova fórmula aqui Só que a gente Já tem repetida É o seguinte Eu acho que eu vou matar Esse gigante selvagem A gente conseguiu tudo aí Os itens normais Tudo bem? Então é isso tá galera? Aí os gigantes selvagens aqui Já paralisei na moto Deixa eu matar eles aqui Nossa mano já era Beleza galera? Agora eu vou lá pegar Os itens que ficaram lá A gente já encheu aqui Então é isso tá galera? O vídeo de hoje Deixa eu só pegar todos os itens que ficaram lá Então tá funcionando Beleza galera? O bug 100% atualizado aí E explicado Só precisa da caixa da fazenda Não tem problema Você pega os itens lá E depois se você quiser pegar o cachorro É só você colocar a... Mano é só você colocar aí a caixa Pra poder cerrar Que vai aparecer normalmente Tá galera? Poxa eu tô... Eu tô no level máximo Porque tá dando pra eu estar Utilizando isso daqui Então beleza galera Esse foi o vídeo de hoje Esses foram os itens que a gente também conseguiu aqui Sucesso tá? Comentem aí o que vocês acharam Se assistiu até aqui Deixa aí seu like no vídeo Se inscreva no canal Marca as notificações pra você Não perder nenhum vídeo Tá galera? Então até o próximo Grande abraço Um bom domingão aí Fui!